Olá, boa noite! São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nesta edição uma Operação Calígula. Visita dois endereços de um médico investigado pela Polícia Civil em Manhã Sul. Em uma coletiva de imprensa marcada para o fim da tarde de hoje, esclarece o que foi apreendido no escritório e na casa do cirurgião plástico. O calorão gera um desconforto e preocupado com os afogamentos, o Corpo de Bombeiros amplia o discurso com os cuidados que os banhistas devem adotar para preservar a vida. O mutirão de emprego da Prefeitura movimentou uma praça no centro de Valadares. São 300 vagas disponíveis para os mais variados estilos e quem sabe, quem sabe, um encaixe no seu perfil. Agora, no MG Record, pela TV aberta e no Facebook, é facebook.com.br TV Leste. MG Record